Continuamos o nosso teste RD, ou Nokia Lumia 800, olhando agora para o design e hardware deste smartphone Windows Phone. O Nokia Lumia 800, se bem se lembram, tem um design muito parecido com o Nokia N9. Aliás, ele é praticamente igual, o N9 apenas não tem aqui estes botões à frente, nem o disparador. Em termos de hardware, o Lumia 800 tem um processador Qualcomm MSM8255, que funciona a 1,4 GHz. O GPU é um Adreno 205. O ecrã, que está aqui na frente do telefone, tem uma diagonal de 3.7 polegadas e uma resolução de 480 x 800 pixels. Ele é do tipo AMOLED e revestido aqui por um vidro Gorilla Glass, o que lhe confere uma maior resistência. Na frente do telefone, para além do ecrã, temos aqui em cima o auscultador, assim como 3 botões táteis para controlar o sistema. Em cima temos a saída de áudio de 3.5 mm. Aqui temos a porta micro USB, sendo que aqui temos a pequena bandeja para colocar o cartão micro SIM. Atenção que isto, o Nokia Lumia 800, não leva um cartão SIM normal, mas sim um micro SIM, que já começam a ser cada vez mais frequentes, devido sobretudo ao iPhone. Aqui o sistema é bastante engraçado da porta, que protege a entrada USB. Na traseira do telefone, temos aqui a câmera fotográfica, com uma lente Carlos Ice, e um sensor de 8 megapixels, que permite filmar vídeos a 720p, a uma velocidade de 30 imagens por segundo. Aqui ao lado temos o flash, que é duplo LED. O corpo do Lumia 800 é unibody, tal como o N9. Aqui do lado direito temos os botões de volume, o botão para ligar e desligar o ecrã, assim como aqui o botão dedicado ao disparador da máquina fotográfica. Em baixo temos a saída de som do altifalante, sendo que do lado esquerdo não temos nada. Resta-me dizer que aqui o Nokia Lumia 800 tem 16 GB de memória interna e uma memória RAM de 512 MB. Em termos de dimensões, o Lumia 800 mede sensivelmente 11,5 cm na altura, 6 cm na largura e 1,2 cm na espessura, sendo que o peso é de 142 gramas. A bateria não está acessível e tem uma capacidade de 1450 mAh. Então, vamos lá.